O Roblox basicamente vai mudar completamente as regras dele, então toma cuidado pra você não acabar sendo banido da plataforma, beleza? Eu vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo no vídeo de hoje, beleza? Oi, que seri boi, isso é você do Stroy, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente eu quero falar com todos vocês, velho Uma coisa que vai tá acontecendo no Roblox dia 15 de fevereiro, e sim, é basicamente a mudança nas regras, os termos de usos dentro do Roblox, cara E, mano, da última vez que aconteceu isso, galera, eu juro pra vocês, foi quando eles proibiram o YouTube, cara Foi quando eles proibiram o Twitter de você mencionar ou falar no Roblox, muita gente tava preocupada com isso, não sei o que das contas Se eu não me engano também, eles proibiram a galera de usar o nome Roblox e outras coisas, por exemplo, aqui no meu título aqui do YouTube Eu não poderia mais usar a palavra do Roblox, mano, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, tá? Então eu peço pra todo mundo, é claro, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa os sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Mas é o que tá acontecendo, galera, e sim, eles confirmaram que vão tá mudando as regras de uma vez por todas, velho Mas vamos começar esse vídeo com uma coisa boa, galera, exatamente, cara, você aí que não tem item grátis, cara Você aí que, mano, tem uma skin padrão aí no Roblox, eu não sei porquê, cara, você pode muito bem entrar no mapa e pegar um item de graça Mas, olha só essa curiosidade que o RTC em português acaba falando Curiosidade, vocês lembram dos itens grátis do Pretzel, que estava grátis no catálogo no ano passado? Hoje se completam três meses desde que ele deveria ter saído de venda O que não aconteceu, mantendo ele à venda até hoje Parece que o Roblox realmente se esqueceu dele, cara E tá aqui, ó, dia 27 de setembro, ele fez uma publicação Novo item grátis, após mais de um mês sem nenhum item grátis limitado O Roblox colocou um pretzel de costas grátis no catálogo, em comemoração a Oktoberfest, mano E tá lá, ele chama aqui, ó, lanche quente de pretzel nas costas, beleza Ó, disponível até dia 15 de outubro, cara E ele ainda solta partícula, tá, galera? Esse aqui que é o mais bizarro, vou mostrar pra vocês como tá pegando Vocês veem aqui, mano, ó, tá aqui meu Robloxzinho Deixa eu dar mais um aqui pra vocês verem melhor, beleza Vamos vir aqui no Marketplace, beleza, galera Vindo aqui, vocês pesquisam assim, ó, pretzel Eu acho que é desse jeito aqui que se escreve pretzel, né? Ó, beleza, ok Achei já aqui, mano, vocês vão escrever desse jeito Vai ter a cópia aqui Mas a gente quer o original que tá aqui desse lado, tá? Ele tá de graça, você clica nele aqui E clica pra tá pegando ele aqui, ó Você vem aqui, ó, vê aí como é que ele é Aqui, ó, foi criado pelo Roblox O cara aqui que meio que criou ele, né? Que fez a textura dele é esse cara aqui Esse cara que faz pro Roblox mesmo, é normal Vamos clicar em Bui, beleza? E pronto, você já vai ter seu item aí dentro do seu inventário, tá? E aí, basta você equipar e se divertir com esse pretzel aí Que tá totalmente bugado, cara E um negócio curioso, galera É que, olha só, o cara falou aqui que vai tá à venda Até dia 15 de outubro Pra vocês verem o tanto de tempo que esse negócio ainda tá liberado Por que que será que o Roblox ainda não tirou esse item aqui de venda, cara? Que negócio absurdo, velho Mas, mano, aqui eles falaram dia 15 de outubro Será que eles falaram desse ano ou do ano passado? E aí, galera, e aí, mano? Mas tá aqui, ó, há quatro meses já foi criado, tá, mano? O RTC falou que era três, eu acho que é três mesmo Aqui tá quatro porque eles acabam aproximando, beleza? Mas tá aí uma curiosidade muito, mas muito louca Vou mostrar ele dentro do jogo pra vocês verem que ele solta partícula, beleza? Bom, galera, já tô de volta aqui Vocês já podem ver, cara, eu tô aqui natural Mistura aí, cadê a partícula desse item? Tá saindo, cara Olha só ela aqui, mano Se eu não me engano, o gráfico 1 sai aqui, ó Dá pra ver um pouquinho melhor, tá, mano? Olha só, ela sai bem, bem, bem de nada mesmo, tá, galera? Mas quando você anda assim Dá pra ver que acaba saindo uma partícula assim, tá? Não é exorbitante igual esse aqui Que esse cara aqui tá nessa skin aqui, beleza? Mas já é uma partícula aí pra você ter no seu avatarzinho, tá, mano? Aparecendo uma fumacinha que sai totalmente de graça, mano E aproveitem, tá, galera? Porque, cara, mano, isso aqui, galera Pra vocês terem uma noção Item de partícula de graça, cara Tudo bem que hoje em dia o Roblox tá entregando bastante item de graça com partícula Mas antigamente era uma coisa extremamente rara Ou você pagava muito, mas muito caro nos itens lá de Robux, cara Que, pelo amor de Deus Oxe, por que que eu não fui? Ué? Ué, por que que eu não fui, galera? Mano, olha isso aí o tanto que eu tô bugado, cara Meu Deus, velho Caraca, mano, mentira Por que que eu não fui? Eu, hein, cara? Nada a ver esse jogo, hein, velho Mas tá aí pra vocês verem que solta, assim, a partícula aqui atrás Muito, mas muito show de bola, tá, galera? Aproveitando que eu já tô aqui no Natural Justice Vival Eu vou mostrar pra vocês uma nova atualização também Que acabou tendo aqui, cara Que é a seguinte Olha só o que o RTC em português acaba falando Notícia Na última semana o Roblox mudou o texto apresentado Quando você tenta entrar em um servidor cheio Antes ele dizia A experiência solicitada está cheia Sua posição na fila é E aqui a sua posição na fila é óbvio, né? Agora ele só diz sua posição na fila E tá aqui, ó Quando você entrar num servidor lotado O Natural Justice Vival tá lá, ó Sua posição na fila 3 Não aparece mais que agora tá lotado Só aparece desse vez Dessa vez, né, cara? E aqui o cara falou que às vezes aparece os dois Eu fiz o teste, tá, galera? Eu acabei entrando aqui no servidor cheio Não no Natural Justice Vival Num outro aqui, tá? Mas eu vou fazer o teste aqui no Natural Justice Vival Pra vocês verem como é que tá, beleza? Olha só, eu já consegui entrar aqui, tá? E vocês podem ver que tá aqui embaixo Bem pequenininho Sua posição aqui na fila é o número 2 Então tem mais duas pessoas De uma pessoa querendo entrar na minha frente, velho Muito, mas muito bacana isso aqui, tá, galera? Realmente acabou mudando, né? Pra mim isso aqui eu notei Porque eu fui gravar ontem, se não me engano O vídeo de Please Donate E eu acabei entrando no servidor cheio E apareceu a mesma coisa, tá, galera? Mas tá aí, tá? E lembrando, é impossível de você conseguir Cair no servidor cheio Quando você clica no Play As chances são muito mínimas, tá, cara? Mas se acontecer Você vai ver qual que é a sua posição Ou se você tiver seguindo algum youtuber Ou então jogando com algum streamer Ou alguma coisa do tipo Você vai acabar vendo Olha lá, ó, viu? Já mudou aqui minha posição E eu já estou aqui na primeira posição Então se alguém sair Agora sou eu que entro, cara Muito, mas muito interessante isso daqui, tá, galera? É óbvio que eu não vou esperar aqui 10 mil anos Até alguém sair do Natural Justice Survival Pra eu estar conseguindo entrar, tá? Eu só vim aqui mesmo Pra mostrar isso aqui pra vocês, beleza? E agora, galera Vamos falar sobre o assunto principal Desse vídeo aqui, tá, velho? E no caso Olha só o que o RTC em português Acaba falando aqui Notícia O Roblox está fazendo algumas atualizações Em seus termos de uso Que serão válidos A partir do dia 15 de fevereiro Faremos uma publicação Com as mudanças em breve E basicamente a gente pode ver aqui Mudanças nos termos de uso E ele aqui disponível Ó, você também pode ver o artigo em português E eu já entrei aqui, galera Olha só como é que tá isso Eu já tô com zoom, inclusive, tá? Acho que eu nem tirei da última vez Que a gente entrou aqui Bom, aqui basicamente Eu não sei, tá, se já mudaram Não sei o que das contas, tá, velho? Eu acredito que eles vão mudar ainda Ou se eles já mudaram Cara, eu vou esperar o RTC fazer aí Mas vocês podem estar vendo aqui Tudo certinho, tá, velho? Olha só, mano Vocês podem ler Tudo, 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 tudo bonitinho aqui, ó Assinatura CGU Que eu não sei o que é isso aqui E aí, quando... Acho que CGU é o GC, né, cara? Como a adicionei... Tá lá, mano Vocês podem ver aqui, ó Mano, muito, mas muito bacana Beleza, ó Ok, acho que é CGU Acho que não é isso, não Ou é, né? Não sei, cara Que negócio louco, velho Bom, enfim Tem venda de conteúdo habitual aqui, né? Enfim, mano Várias coisas explicando aí Pagamento sem bolso Mano, é lógico Isso aqui é a regra do Roblox, tá, cara? Na hora que acharem alguma coisa duvidosa aí Eles vão sim falar, tá? No caso aqui, eu não vou estar lendo tudo, tá? Como vocês podem estar vendo Eu só tô dando uma passada assim Só pra vocês verem o tamanzinho que é Ó, vou lá pro final logo, cara Pra vocês terem uma noção 20 coisas, cara Meu Deus do céu, cara É muita, mas muita coisa mesmo, tá? Uma hora ou outra A galera acha alguma coisa aqui É duvidosa Pra galera que lê aí Mas tá aqui Olha só o que eles falam aqui em cima de tudo Estamos atualizando os termos de uso Que entrarão em vigor A partir do dia 15 de fevereiro de 2024 Para refletir certas mudanças Que estamos fazendo na Roblox, cara Se você clica em termos de uso A gente consegue vir aqui, ó Última atualização 14 de novembro de 2023 Em vigor a partir de 14 de novembro de 2023, tá? Bom, praticamente aqui, né? A gente consegue ver que eles gostam bastante Do dia 14, né? Porque aqui já vai ser dia 15 mesmo, né? Então, por exemplo Eles vão fazer a mudança dia 14 Pra dia 15 já ficar funcionando, tá? Eu não sei se eles já mudaram algumas coisas aqui, tá, velho? Acho que certo foi alguma coisa disso aqui Não sei, cara Eu realmente não leio Nunca li isso aqui, tá? Então não consigo explicar pra vocês Mas só tô avisando Na hora que podem ficar despreocupados Que na hora que alguém descobriu alguma falha aqui Ou alguma coisa duvidosa Eu vou tá trazendo sim pra vocês Explicando o que que aconteceu Meu Deus, cara Olha só que bobeira que o Roblox quer fazer aqui E aí, mano O bom é que o Roblox acaba escutando os usuários, né, cara? Acaba escutando a gente Porque, meu Deus do céu, velho Bom, enfim, né? Aqui vocês podem ler tudo Se você quiser Tiver coragem aí pra ler tudo isso aí Você lê Eu não vou tá lendo aqui, beleza? Só vou mostrar isso aqui pra vocês mesmo Que a partir de 15 de fevereiro Vai ter mudança nas regras do Roblox Então, meu mister, olha Tomei ban aqui Não sei nem porquê Quem mandou? Não leu as regras, cara Meu Deus do céu Muita coisa mesmo Mas pode ficar sossegado Se o RTC fazer ali Basicamente um resumão Eu trago aqui pra vocês Explicando Tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, beleza? E é torcer, tá, galera? Pra eles realmente não fazerem Qualquer tipo de regra, tá? Porque o Roblox, às vezes É meio chato, mano E acaba fazendo, por exemplo Ah, agora eu vou colocar aqui, mano Que não pode mais usar o nome Roblox Meu Deus, cara Olha só que regra nada a ver, velho O negócio de YT, tá? De YouTube Nos negócios que das... Não sei o que das contas Eu não lembro se foi também A atualização de termos de uso Quando atualizou, tá, galera? Eu realmente não lembro, tá? Mas, pelo que eu saiba, velho O nome Roblox Que a gente não poderia mais usar o nome Roblox Isso daí foi verdade, tá? Eles realmente colocaram Depois tiraram, tá, mano? Pode ser que eles acabem voltando nessa, velho Torcer pra que não Torcer também, velho Pra que eles não voltem com aquele negócio lá Não pode divulgar YouTube Não sei o que das contas dentro do Roblox Sendo que, cara Olha isso aqui, minha tela aqui Se a gente vem aqui em configurações, velho Olha só o que aparece aqui embaixo, ó Vamos descer aqui embaixo, ó Tá aqui, ó Mano, já aparece pra você colocar Sua social network, cara Como é que você não vai divulgar? Aparece até Facebook aqui, mano Twitter, YouTube Tweet e Gilded, cara Pra vocês terem uma noção Que negócio absurdo Uma coisa dessa, velho Pelo amor de Deus Olha, eu nem coloco meu YouTube aqui Agora que eu tô percebendo, cara Mas aí, pra vocês verem e terem uma noção, cara Pelo amor de Deus, né, velho Imagina só proibir uma coisa Que o próprio Roblox permite Até em jogo, tá, galera Até em jogo também Dá pra você adicionar isso aqui, tá Vamos pegar algum jogo aqui, velho Deixa eu ver qual, mano Mano, certeza que a Anime Champions deve ter isso, ó Descendo aqui embaixo Olha só, a gente tem o Twitter da EREB O YouTube E aqui o servidor do Discord, mano Pra vocês verem Ah, mas não pode divulgar Tá aqui o social links aqui Na descrição Na descrição, não Descendo aqui um pouco o jogo Você já consegue achar Tudo essas informações, cara Até em grupo tem isso, velho Sei que o Roblox falou, mano É uma completa de uma bobagem De não poder divulgar os negócios, né Porque até aqui tem os negócios, velho Não, pelo amor de Deus, galera É cada coisa que existe no Roblox Cada regra que eles acabam criando assim Que você fica de cara Mas podem ficar sossegado Porque pelo menos até agora Não descobriram nada Pelo menos que fala Meu Deus do céu Não pode colocar isso, velho Bom, pelo menos é pra mim O que eu sei até agora Ninguém falou nada, né Vamos esperar aí Torcer pra que o Roblox Essa vez crie umas regras Até que boas, né, mano Proibindo aqueles dominos lá Esses trens Que, mano Acaba com o catálogo GC, né, cara Pelo amor de Deus, velho É um negócio Muito, mas muito bizarro, velho Mas é isso daí, galera Muito obrigado Todo mundo que me assistiu até aqui, tá Eu realmente espero Que vocês tenham entendido O vídeo de hoje, tá Trouxe umas notícias aí, né Pra manter vocês atualizados E também Trouxe as principais de todas Que eles vão mudar As regras do Roblox, velho Meu Deus do céu Que zona isso aqui, cara Mas é isso daí, velho Muito obrigado Todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau